Ai, que fofinha você é Mas essa calda, como que eu vou cuidar de você? Eu vou ter que comprar um aquário mesmo pra você ficar Deixa seu like, like, like E aí, animada pras férias? Ai, eu tô muito animada Eu trabalhei tanto pra conseguir esse tempo livre pra relaxar Hum, já tô até com inveja Ah, não fica não Na próxima viagem que vai ser incrível Eu te levo junto e a gente curte Aproveita, amiga, curte bastante, hein Eu vou, eu nem te falei pra onde é, né Em Radcliffe, o lugar é incrível Quem sabe até você encontra essa outra metade, hein Ai, nem fala, o meu sonho é viver um amor de filme, né De romance, assim, de verão Olha aqui, olha as fotos que eu tirei do lugar, é incrível Nossa, que lugar lindo Tem que tirar muita foto, hein, pra postar no Insta Claro, vou tirar umas versões atualizadas Eu já fui lá só quando criança É muito, muito bom, é incrível pra poder relaxar a praia Ai, é muito, muito bom Olha ali, seu Uber chegou Ai, é verdade, eu já tenho que ir, eu tenho que me trocar Senão eu não posso deixar ele esperando Me espera aí, amiga Pronto, já troquei de roupa, eu já vou Eu vou te mandar muita mensagem, muita foto, tá? Áudio reclamando se for ruim Tchau, boa viagem, amiga Obrigada, eu espero que seja a minha viagem dos sonhos Tchau Ai, tá ali o Uber, tchau, amiga Oi, Uber, sou eu Ah, boa noite, senhora É pro aeroporto? Sim, exatamente, pro aeroporto Ah, ótimo Então tá, pode... é só essa mala que a senhora vai levar? Sim, só essa Tá bom, por favor, pode entrar Tchau, amiga Obrigada, eu tô muito animada Que bom, vai viajar pra onde? Redcliffe Uau, já ouvi falar muito bem disso A senhora aceita uma água, uma bala? Não, obrigada Ah, tá bom, chegamos Boa viagem, tá bom? Muito obrigada, eu vou te dar cinco estrelas, moço Ah, obrigado E não esqueça de uma gorjetinha, sempre bom Claro, sempre bom Tchauzinho Ai, já é agora, já pode chegar Uma última chamada pro meu voo de Redcliffe Ai, eu tô sentindo que a minha vida vai mudar Uau, bem que a agência falou que o hotel é aqui na porta do aeroporto Ai, assim que é bom, que eu não vou ter que correr pra chegar aqui quando eu for embora Que lugar lindo, né? Uma vibe muito boa Esse hotel cinco estrelas Só quarto lindo, com piscina, com tudo Ah, aqui esse é o meu quarto Já peguei a chave Uau, é incrível É que nem nas fotos Olha que cama gigante Já tá todo com ar-condicionado Ai, eu já amei, já amei Vou colocar minhas roupas ali, lavar o rosto Passear na praia Tomar uma água de coco Vai ser muito bom essa viagem Eu tô sentindo Ah, chegar aqui pra poder assistir o pôr do sol Eu acho que eu fui a primeira a chegar Tá vazia a praia, né? Uau, uau Olá O que eu estou vendo aqui? O primeiro raio de sol Com meus olhos Estou pegando uma peça Uma menina, uma moça Tão bonita, sozinha na areia Será que ela tá meditando? Ela tá de olhinho fechado? Não sei se eu vou atrapalhar Mas eu tenho que perguntar o nome dela Não é possível Meu coração tá... Alô Olá Olá, tudo bem? Eu vim aqui ver o pôr do sol Ah, o nascer do sol, né? Você quer dizer? Ah, sim Eu cheguei atrasada Perdi o pôr do sol Olha, você foi a primeira a chegar Para esse dia lindo em Redcliffe Nossa Eu tava andando sozinho Achando só um maluco como eu Tá sozinho na praia essa hora Encontra o quê? Uma deusa? Você é a deusa da praia? É isso mesmo? Não, eu sou só mais uma maluca Que gosta de ver o nascer E o pôr do sol também Ah, eu também adoro essas coisas Do mar, da água, do sol Isso faz parte da minha vida Sério? Você trabalha com isso? É, eu trabalho no mar, sabe? Eu vivo no mar Ah, na marinha, coisas assim? Ah, pode-se dizer que sim Você fez um alongamentozinho? Sim, eu sempre venho me alongar na praia É muito bom Igual o seu nome? Júlia Ah, Júlia Que coincidência O meu nome é Júlio Uau, coincidência mesmo Eu nunca conheci o Júlio Então, vai ser o único na sua vida Você vai ver Olha Você despertou um sentimento em mim, Júlia Sério? Eu acho que não foi por acaso Esse nosso encontro aqui Perto do farol Que marca os dias da minha vida Sabia? Nossa Eu nasci aqui perto Num coral Nossa, num coral? É, quer dizer Que único, né? Especial É, verdade Muito especial Diferente Você nem vai querer saber Dessas partes da minha vida Mas olha Eu posso te chamar Pra tomar um sorvete Beber alguma coisa Ah, sim Eu acho uma boa ideia Você tá de férias Ou você mora por aqui? Não Eu tô de férias Eu vim de Brookhaven De Brookhaven? Eu sempre quis conhecer Aqueles corais Quer dizer Aquelas terras de lá Não liga meu papo de marinheiro É normal O trabalho fica na cabeça Quando você trabalha E gosta dessas coisas É verdade, é verdade Então você tá de férias No trabalho, né? Sim Então eu vou te ajudar A curtir os seus dias De Redcliffe, Júlia Ai, tô precisando Não tenho amigos aqui Eu sempre vou ter companhia Você acabou de conhecer O seu amigo Pra vida toda Nossa Seu companheiro Pra vida toda Desculpa É porque Eu não sou assim Eu não falo assim Com todo mundo É você que tá provocando isso Acho bom Acho bom Eu também tô sentindo Alguma coisa No meu coração também Nossa Você realmente é uma pequena sereia Sabia? Vamos ali Eu vou te levar no cais Olha Daqui dá pra ver Todo o fundo do mar Você tá vendo? Não, não consigo ver não Mas é muito bonito Eu conheço isso aqui Como a palma da minha mão Sério? Eu sempre quis mergulhar Sabia? Eu sempre naveguei aqui Mergulhei aqui Nadei dali pra cá Desde garoto Sério? Eu aprendi a nadar Só quando eu tinha 13 anos 13 anos? Eu praticamente nasci nadando Eu quase fui um peixinho Podia ser Na minha época Eu ganhava todas as competições de natação Imagina, né? Se você nada desde pequena Você deve ser muito bom Sim, eu sou quase um tubarão Deixa eu te falar, Júlia Do fundo do meu coração Não foi por acaso Que a gente se encontrou aqui No dia de hoje, sabe? Eu também acho que não foi o acaso É, bom Desculpa a minha pressa A minha, assim Vamos dizer Precipitação Ah, precipitação Mas eu acho que Você é minha alma gêmea Sua alma gêmea Ah, eu sempre acreditei nesses assuntos Jura? Sim Eu também Então eu acho que Quando a gente encontra a nossa metade A gente não tem que ficar enrolando Entendeu? É verdade Então eu vou direto ao assunto, Júlia Já que você tá na mesma vibe Que eu não lembro a maré Diga Então, Júlia Eu vou ficar aqui de joelho por você Porque você faz as minhas pernas ficarem bambas Ai, meu Deus Não acredito que você tá falando isso E eu não uso minhas pernas com frequência Eu não uso com frequência Sério? Eu sou quase uma nadadeira Eu tô assim, uma gelatina Uma água viva Me tremendo todo Júlia, você quer casar comigo? Hã? Casar com você? Mas a gente se conheceu Tão pouco tempo Tipo, há umas três horas Mas isso pra mim é uma eternidade Três horas no fundo do mar Você percebe tudo ao seu redor Eu tô ficando meio tonta com esse papo Então eu vou te segurar, Júlia Vou te levar pra um lugar Que a gente pode entrelaçar o nosso amor Eu aceito Eu vou te levar para um padre casar a gente Eu aceito Isso, Júlia Acho que nossas conchinhas vão se unir Ah, sim A água trouxe você pra minha vida Exatamente A água me trouxe pra você Você falou com muita precisão, Júlia Como se você conhecesse toda a minha vida Vamos Vamos juntos nos casar Vamos botar um vestido de noiva bem bonito em você O que você achou do vestido? Você fica linda De qualquer jeito Você é a Júlia da minha vida Do meu coral Da minha água viva Então Vamos ficar juntos para sempre, Júlia Nenhumas diferenças vão nos separar Sim, vamos nos casar e nos mudar Para Brookhaven juntos Com certeza, meu amor Eu nunca vou te abandonar Só quando eu estiver na marinha Você sabe, né? Sim, eu entendo É uma onda que me leva É uma onda que me traz Eu entendo Você vai poder explorar os mares de Brookhaven também E sabendo que a minha bela está à minha espera Sim, eu estarei te esperando por o tempo todo Ai, Júlia Você completou a minha vida Eu era um peixinho solitário E hoje estou montando a minha família Quem sabe um dia eu vou ter um cardume para a gente Um cardume e vários peixinhos nossos correndo por aí Por enquanto você é a minha peixinha dourada Meu amor da minha vida Nada vai nos separar Sim, vamos ficar juntos para sempre Ai, foi meu dia de sorte A portar aqui neste coral de Redcliffe Vamos, meu amor, viver a nossa história Vamos E aí, como foi a viagem? Ai, foi incrível Quantas novidades? Bem, uma das novidades é que eu me casei O quê? Casou? Sim, eu conheci o amor da minha vida nessa viagem Como assim? Sim, a gente se esbarrou na praia E a gente só deu, tipo, aquele clique, sabe? Eu só sabia que ele era o homem da minha vida E a gente se casou, tipo, depois de se conhecer por umas 6 horas Foi muito rápido, mas foi amor a primeira conversa Eu juro, ó Já está ele chegando aqui Ele trabalha na marinha A gente não se vê às vezes Mas ele é muito bom Oi, querida Essa aqui é a minha amiga Olá, boa tarde Oi, meu grande amor Esse é o Júlio, amiga Ah, tá Vai lá falar com o marido, então Já estou até de saída Ah, ela já teve que ir trabalhar Oi, amor Diz Amor, eu estou de partida Você sabe Eu só vim me despedir Já? Já? Agora? Sim Você sabe que é aquela época que eu tenho que ficar fora, né? Na marinha Eu sei Mas você não podia ficar mais um pouquinho comigo? Amor Meu trabalho no fundo do mar Quer dizer, no mar, no alto mar E eu tenho que me azentar Você nunca vai entender o que eu tenho que passar na marinha Eu imagino, deve ser muito difícil Mas eu queria tanto passar mais tempo com você São meses que você fica longe e me dói o coração São três meses, na verdade, querida Passa rápido, são três luas, tá bom? Eu vou... Não faz essa cara que eu sinto muito sua falta É muito difícil pra mim Mas eu vou sentir sua falta Eu também, eu não quero que você chore Júlia, fica com uma carinha melhor, tá bom? Tá bom, tô tentando Isso, se anima Porque eu volto rápido Você menos piscar Eu já tô aqui de volta Três meses Exatamente Três meses e a gente volta Pra fazer o nosso ninho Ah, querida, eu não choro Senão eu vou viajar de coração partido Três meses é muito tempo Eu sei Pra eu ficar sozinha sem você Quisera eu poder ficar Não fica assim, querida Me leva até o carro, vai Dá um sorriso pra mim Eu tô tentando Mas o meu coração tá se partindo Mais do que o meu não está Vamos, querida Vamos, eu vou te levar Eu te amo, tá bom, meu amor? Eu também te amo Júlia, você é o amor da minha vida, tá? Júlia... Espere por mim sempre Que eu sempre vou voltar Sempre esperei A maré sempre me traz pra você Tá aí Todas as suas coisas no carro Não chore, querida Eu volto em breve, tá bom? Aguenta firme Eu também vou sofrer de lá Eu vou tentar aguentar Mas tenta mandar uma carta Entrar em contato Sabe que de onde eu fico na marinha Não tem sinal, não tem nada, né? Eu sei São profundezas do mar Adeus, querida Eu volto, tá bom? Tchau, amor Fique bem Não chore, não chore Tá bom, eu vou tentar Estou ouvindo Tchau, querida Júlia Júlia, me leva com você Três meses sem ele Eu vou esperar por você, Júlia Nossa, mais uma vez Eu vou ficar sem a minha Júlia Quisera eu poder contar pra ela Esse dilema em que eu vivo Essa vida Metade homem Metade sereia Ficar no fundo do mar Sem o meu amor Mas eu tenho medo Dela me rejeitar Dela não entender Embora ela seja uma pessoa Tão maravilhosa E vá aceitar o nosso amor Eu não posso arriscar Perder a Júlia Eu não posso Eu tenho que sempre Vir para o fundo do mar E passar Esses três meses Longe dela É melhor assim Antes que as pessoas Percebam E comecem a nos perseguir Eu vou ter que tomar Uma providência Um dia ela vai entender Um dia eu vou ter que contar pra ela Que eu também sou Um homem sereia Enquanto isso Eu faço o meu trabalho No fundo do mar No meu mundo dos peixes É pra lá que eu vou agora Só volto depois Eu tenho medo dela me deixar Eu tenho medo dela não entender Mas o meu amor é mais forte E o da Júlia é por mim Eu vou ter que contar pra ela Cedo ou tarde Que eu sou metade homem Metade peixe Então doutora Já saiu o resultado Do meu exame Ah sim Eu te liguei pra te falar Querida Saiu sim Tá bom Não se assuste com o resultado Ok Você tá me assustando já Qual é o resultado O resultado querida É que você está grávida Ah Como assim eu tô grávida Mas essa gravidez É super diferente Você acabou de engravidar Mas o neném já vai nascer Como assim o neném Já vai nascer Eu nem sabia que tava grávida Como assim Ah eu também nunca vi isso Isso aqui Mas como o mundo Tá mudando tanto Com os tipos de alimentos Você está grávida O neném já vai nascer E eu vou ter que te levar Pra sala de cirurgia Nossa mas eu não tô preparada Pra ter filho já agora Eu nem sabia disso Isso é o que todas as mães dizem Nunca estão preparadas O que você quer que eu faço Eu não consigo ter o bebê agora Como assim Relaxa meu amor Eu vou te dar uma anestesia Você vai ser mãe Eu só não entendi Essa gravidez assim Tão rápida Entendeu Se você não entendeu Imagina eu né É nós vamos saber Porque eu não consegui Nem identificar o neném Ele é bem estranho Ai mas e se for um neném esquisito O que a gente vai fazer Ué o neném é seu querida Eu só trago as crianças ao mundo Tá bom Ai eu tô ficando meio tonta Olha eu vou te dar esse tontezinho aqui Essa anestesia Eu tô ficando tonta Tonta Sim já É sintoma da gravidez É enjoo Nossa Ai eu não tô bem Respira Faz um dois Um dois Um dois Três quatro Três quatro Três quatro Isso bem Ai desmaiou Olha só Vou levar ela assim mesmo Pro centro cirúrgico Se o neném já vai sair Todos os exames dizem isso Nossa ela tá pesada Vamos lá Vamos ver o que que essa moça Arrumou Essa paciente Júlia Eu não acredito Eu nunca vi um caso desse Na minha vida de medicina Bom já acordou Já tá tudo tranquilo Com você Tá tudo bem com você Tá o parto aconteceu E o bebê O bebê é uma menina Ah uma menina Quer dizer Se puder chamar de menina Nega Ah como assim Eu nunca vi Você teve um filho peixe Um bebê peixe Olha Assustador mesmo Já chamei todos os meus colegas Pra verem Nunca vi isso Eu vou pegar pra você entender Do que eu tô falando Tá Como assim um bebê peixe moça Explica isso direito Você que tem que me explicar Querida Você teve um bebê peixe Parece que você comeu Uma lata de sardinha Moça eu nem sabia Que eu ia ter bebê Você que me falou E agora meu bebê é peixe Você que tem que me dizer Meu amor Eu vou te dizer Você não compra berço Compra um aquário Um aquário Ou uma banheira É Pera aí que eu vou te pegar Pra você ver Ai meu Deus Ah Moça você quer me dizer Que esse bebê Com essa calda É minha filha É uma bebê sereia Olha nunca vi isso Na minha vida De medicina Você Andou de férias Aí com um tubarão Não moça Eu já tenho Meu marido Isso daqui Eu não tava esperando Bom O caso É que seu bebê É uma sereia Uma menina sereia Tá Eu sugiro Aconselho Deixar sempre Ela na água Tá Com licença Adeus Eu tenho Uma filha sereia Como que isso Foi acontecer Você Neném Você Você é mesmo especial Mas é Mas é esquisito Eu não tava Eu nem sabia que tava grávida E agora minha filha é uma peixe O que que eu faço Eu tenho que falar com seu pai É o seu pai Né Ai que fofinha Você é Mas Essa calda Como que eu vou cuidar de você Eu vou ter que comprar um aquário mesmo Pra você ficar Essa balança na cabeça Você já sabe Que você tem que ficar no aquário Nossa você já é um neném muito esperto Por isso que a gravidez é tão avançada Você teve que nascer long Logo né Nossa Que surpresa Minha bebê é uma peixe Mas eu te amo Tá Olá Tem alguma novidade aqui Para as minhas Princesas sereias Olá querida Eu vim o mais rápido possível Eu pressenti que você tava precisando de mim Pois Júlia Eu queria que você me ajudasse a explicar Como que a nossa filha é um peixe Né É uma sereia Que diz querida Sereia que diz Ah como que a nossa filha é uma sereia Júlio Ah eu sei como isso aconteceu querida Eu nunca te disse Porque eu tinha medo de você É Não entender Mas você agora que vai conviver com esse mundo Eu também sou metade homem e metade peixe Sério Eu sou um sereio Eu pensei que você nunca fosse me aceitar Claro que eu te aceito Eu te amo do jeito que você é Júlio Você e a nossa filha sereia A nossa filha Juju é linda E eu comprei um barco para ficar no mar sempre que eu tiver que ficar na água Que bom assim vocês não vão se afastar de mim E nós vamos poder ficar juntos sempre Com certeza minha Júlia Eu sabia que a força do amor ia falar mais alto querida E a nossa família tá crescendo conforme a gente falou Sim daqui a pouco vamos ter vários cardumizinhos mesmo E essa aqui é a nossa peixinha dourada né Sim a nossa pequena sereia Ela tá tão linda Vai lá querida vai mergulhar com seu pai Que aí vocês já podem brincar na água Vem querida também dá um mergulho mortal Eu não tô de biquíni amor Vai vem pra cá ficar com o papai então Vai lá querida pode pular vai vai pula Tá bom mamãe Vem filha fala com o papai Tá bom vai querida Vem filha a mamãe tá de bobeira não tem cauda pra nadar Não quer entrar na água Acho que ela não quer molhar esses camas Duvido Oh ela tá indo hein ela tá indo Vem minha peixinha Uhul você já tá dando pulo mortal hein Uhul Ai minha princesinha minha peixinha dourada Acho que a mamãe acho que a mamãe não sabe nadar isso sim Eu acho que ela não aprendeu pai É verdade vamos ficar lá em cima com ela filha Depois vocês tem que me ensinar a nadar hein Ah é porque a nossa peixinha já sabe nadar mais do que você Sim mas ela já nasceu sabendo olha a potência da cauda dela É verdade é a nossa princesinha sereia princesa do mar não é mesmo E você é minha rainha da terra Ah e você é o meu peixão Oh tudo bem eu vou aceitar isso como um elogio Vem naninhos Vem 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 naninhos 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 Tchau, tchau.